Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 26 de setembro. O presidente Michel Temer revogou o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados, a Renca, na Amazônia. Vamos então direto ao Palácio do Planalto, onde o repórter Ney Pereira tem mais detalhes sobre esse assunto. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, Carla, o decreto que revoga a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, a Renca, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Com essa decisão, o governo restabelece as condições da área conforme documento que instituiu a reserva em 1984. Em uma nota divulgada ontem, o Ministério de Minas e Energia reafirma o seu compromisso e de todo o governo com a preservação do meio ambiente e que o debate em torno do assunto deve ser retomado em outra oportunidade com um número maior de pessoas de forma mais democrática possível. Mudando de assunto agora, Carla, o governo federal lança daqui a pouco o Plano Progredir, que vai promover a autonomia dos beneficiários do programa Bolsa Família e também das pessoas que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, o CADÚNICO. O presidente Michel Temer e o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, participam da cerimônia que será aqui mesmo no Palácio do Planalto. Com a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Progredir reúne ações de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. A TVNBR transmite ao vivo a cerimônia logo mais às 11 horas da manhã. Volto com você, Carla. Obrigada, Ney. Bem, o assunto agora é a volta do crescimento do Brasil. Em mensagem gravada com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente Michel Temer destacou as ações que o governo federal vem adotando para ajudar na retomada da economia e da geração de empregos. Entre elas, o saque do FGTS, que movimentou o comércio, a indústria e ajudou a abrir novos postos de trabalho. O presidente lembrou ainda que um novo saque vai ser liberado, dessa vez o do PIS-PASEP. A lei permitia que homens e mulheres só poderiam sacar quando tivessem 70 anos de idade. Eu editei uma norma que permite reduzir esse prazo, ou seja, você que tem 65 anos, não precisa mais esperar 70 se for homem, ou você mulher que tem 62 anos, ou mais, também não precisa esperar os 70 anos, pode sacar esses valores. Portanto, nós estamos imaginando que são cerca de 16 bilhões de reais que vão também fazer uma nova injeção na economia, na indústria, no comércio, no varejo. Isso vai significar também a possibilidade de abertura de novos empregos. Enfim, estamos fazendo tudo o que é possível para acolher os pleitos do povo brasileiro e especialmente tirar o país da crise. Desde a última sexta-feira, 950 homens das Forças Armadas atuam na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, com o objetivo de dar apoio às polícias militar e civil para trabalharem na segurança da região. Segundo o porta-voz do Comando Militar do Leste, mesmo com a situação no local sob controle, a operação ainda não tem data para acabar. Basicamente, com 24 horas ou pouco mais, já se conseguiu estabilizar a situação daquela região, as pessoas já puderam circular normalmente, os turistas até retornaram a circular pela área, o comércio também já está abrindo suas portas, então consideramos que a área já está estabilizada. Isso significa que, muito em breve, em coordenação com a Secretaria de Segurança Pública, essa operação de cerco deve perder a sua finalidade. Porém, não existe um tempo determinado para isso. Após a avaliação do Estado-Mor Conjunto, é que essa decisão será tomada. Até o fim de setembro, 90% dos militares brasileiros que estão no Haiti vão voltar para casa após mais de uma década ajudando a população do país caribenho. Neste fim de semana, chegaram ao Brasil os primeiros militares. Treze anos depois, chegou a hora de encerrar a missão. O primeiro avião com militares das Forças Armadas vindos do Haiti aterrissou no Brasil no último fim de semana. Ao todo, retornaram ao país 204 integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. As tropas garantiram as obras e os reparos necessários para que o país pudesse começar uma nova vida. Como eu já disse, desobstruíram estradas, desobstruíram ruas, cavaram poços para prover água para a população, retiraram escombros das ruas, desobstruíram ruas, ajudaram na distribuição de medicamentos e alimentos para a população. Até o final de setembro, 90% da tropa já terá voltado ao Brasil. A etapa final de desmobilização será concluída em 15 de outubro, quando será encerrada a repatriação de pessoal e de material. Nos 13 anos de atuação, 37.500 militares brasileiros passaram pela missão de paz no Haiti. O objetivo era levar segurança e estabilidade ao povo haitiano após um período de insurgência que contou com a renúncia do presidente Jean-Baptiste Aristide. Em janeiro de 2010, novamente a estabilidade no Haiti ficou abalada, dessa vez por conta do terremoto que atingiu o país e, segundo estimativas, deixou cerca de 200 mil mortos. Naquela época, a missão de paz ganhou também o sentido de ajuda humanitária com ações sociais. Com o decorrer do tempo, os militares brasileiros não só ajudaram a reconstruir o país caribenho, como também ganharam a confiança do povo haitiano. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Bom dia para você e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho